Música 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 Ora boa noite malta, cá estamos para mais um vídeo. E desta vez o que já estamos é? Vamos para o Metal Português mais uma vez malta. É verdade. E mais uma banda nova. Que é a banda que se chama Oros. Que foi o próprio Tiago Espadinha o próprio guitarrista da banda que nos apresentou apresentou a banda e nos aconselhou para reagir. Exatamente. Isto é uma banda que começou ou seja, foi formada em Agosto de 2020 através do Tiago Espadinha onde o que é que nós temos então de resto como baixista, baterista e o vocalista Diz é, diz é. Na voz temos o Martim Pinto depois temos o nosso amigo Luís Silva dos Olegance depois temos o Diogo Ferreira na guitarra Hum? Espera. Diogo Ferreira? Diogo Ferreira, sim. Será? Sim, e Duarte e Duarte Ser na bateria. Exatamente, exatamente. José diz... É porque é. É porque é. É porque é. Exatamente malta. Mas é isso. É banda Oros e a música chama-se Só Kami e Kari. Exatamente. E é um álbum deles que é o... Espera Zé. Estou à espera Zé. Espera Zé. Estou à espera Zé. Estou à espera Zé. Eu sei Zé. Estou à espera Zé. Estou à espera Zé. Estou à espera Zé. O álbum é... Chama-se Broken Bones. Ok Broken Bones. Seu em Abril. Exatamente. É um álbum recente da banda. Exatamente. Também não se esqueçam, apoiem a banda pessoal onde puderem, Facebook e Youtube onde eles estiverem apoiem sempre a banda que é sempre importante para as bandas portuguesas terem todo o vosso apoio. Exatamente Zé. Exatamente Zé. Por isso vamos lá ver o que é isto. Vamos lá. Vamos para o vídeo. Vamos à malta. Estamos pratos preparados. Estamos pois. Vamos para o vídeo. 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 Estamos de volta. A verdade sim senhora. Cá estamos então a banda Louros com música Okami Kari. Exatamente. Este ali o nosso amigo Luchillo. Luchillo dos Alaguenes. Exatamente. Grande abraço para a banda dos Alaguenes. Nós os gostamos bastante. Né? Não é Zé? É claro que sim. Claro que sim. Pessoal já sabem vamos estar em vagos. Aham. E vamos lá também estar com os Alaguenes. Steven Stormer. E acho que os Alaguenes também vão estar. Não é Zé? É os Alaguenes também e os Nervosa também. E Nervosa também. E Nervosa. Vai ser um dia em cheio malta. Vai ser um dia em cheio. Pois. Epá pera. Quer dizer mais alguma coisa? Quero 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 quero. Ou seja isto é uma banda no metal. No metal. E se foram formados há pouco tempo também. É. Foi os Nervos. Exatamente. Através do Tiago Espadinha. Ok. Estás preparado Zé? Estás preparado Zé. Estás nervoso Pá. Vamos dizer que estás nervoso amigo. Vamos para o vídeo Zé. Vamos lá. Láguém. supervisorsophores. Láguém. Láguém. Haim praATIONS. Amor כן. Cheguei. Láguém. Está والاçada. E tratado. Chegou. Láguém. Chegouödionário. Tuve doubledí. Es fortes leis. A CIDADE NO BRASIL 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 São brutalíssimos! É mais uma banda que nós temos de conhecer pessoalmente, claro, e temos de ouvir o som deles ao vivo. Eles estiveram em Alvalade com os Olegantes agora. Deve ter sido um dia excelente para o pessoal que lá esteve a ver. Muito bom mesmo. Vamos lá! E para trás? Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL